Voltamos para a nossa parte 2 aí da revisão de ciências, tá? É um conteúdo grande, extenso, a professora fez essa divisão aí da revisão de ciências, tá? Para vocês acompanharem a correção. Número 14, cite 3 cuidados que devemos ter para evitar doenças transmitidas pela água contaminada. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter? Pode ser que o cuidado que eu coloque aqui não seja o cuidado que você colocou, tá bom? Então, nós temos que ter um sistema de esgoto, né? Então, nós temos que ter um sistema de tratamento de esgoto, tá? Um sistema de tratamento de esgoto. Então, temos que também ter um sistema de tratamento da água também. Beber somente água potável. Beber somente água potável. Então, vamos colocar esses 3 cuidados aqui que nós devemos ter para evitar doenças transmitidas pela água contaminada. 15. No Brasil, muitas cidades ainda sofrem com a falta de saneamento básico. De acordo com a imagem abaixo, o que caracteriza essa falta de saneamento básico? Então, de acordo com essa imagem aqui, a gente pode perceber que tem muito lixo acumulado. É um lugar que não tem estação de tratamento de água nem de esgoto. É um lugar que não se passa também aí, né? O gari recolhendo o lixo. O lixo está acumulado. Então, a gente vê lixo sendo espalhado aí para todos os lugares, né? Então, o lixo está acumulado. O lixo está acumulado. Não tem estação. Não tem tratamento de água e esgoto. A gente está vendo aí que o esgoto que sai das residências, eles ficam soltos aí, né? É nas ruas, tá? Então, fezes, urinas, água da pia que você lava as vasilhas, tá? Tudo aí é esparramado aí nas ruas. Não tem coleta de lixo também. E nem, vou pôr assim, ó. E nem coleta de lixo. E nem coleta de lixo. Esgoto aqui. Isso. Então, ficou desta forma. O lixo está acumulado, não tem tratamento de água e esgoto e nem coleta de lixo. Número 16. Escreva algumas atitudes que mostram o saneamento básico na sua cidade. Como que é o saneamento básico aqui na nossa cidade de Goiânia? Nós temos uma estação de tratamento de água e esgoto, vírgula. Também, também temos o coletor que recolhe o lixo nas vias públicas. Bom, ficou desta forma, tá? Então, aqui na nossa cidade, nós temos a estação de tratamento de água, que cuida da nossa água, que chega nas nossas residências para o nosso consumo, que trata o esgoto também, para não ficar aí ao céu aberto, né? Também nós temos o coletor que recolhe o lixo, que são os garis, que passam aí durante a semana recolhendo o lixo aí das nossas casas. E também temos o garis, que vai às ruas, né? Recolhendo aí os lixos das vias públicas. Número 17. Diferencie solo de subsolo. O que é solo? Solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, então é o chão que a gente pisa, plantamos, é onde nós plantamos aí os nossos vegetais, os nossos alimentos, e construímos, né? Seja as nossas moradias, seja as empresas, tá? Construímos. E subsolo? E subsolo? Subsolo. O que significa subsolo? É a camada que fica abaixo do solo, Sendo formada por água, rochas e minerais. Então, está aí a diferença de solo e subsolo, tá? Qualquer coisa, se errou, apaga, conserta, pausa o vídeo. Complete a frase com os tipos de rocha. Rochas. Então, nós temos aí três tipos de rochas. As rochas são as que sofrem modificação com altas temperaturas. Qual é o nome dessa rocha? Nós chamamos de metamórficas. Metamórficas são as que sofrem modificação com altas temperaturas. As rochas chamadas de higínias. Como que é o nome desta rocha? Magmáticas. Magmáticas. E as rochas são formadas por partículas de outras rochas. Qual é o nome dela? Sedimentares. Nós chamamos de sedimentares. São os três tipos de rochas. Numere de acordo com a frase. Então, nós temos aqui um para arenoso, dois para argiloso e três para umífero. É impermeável a água e contém mais argila do que areia. Que tipo de rocha de solo é este? Já está informando aqui para a gente, dando uma dica que contém mais argila do que areia. Então, é um solo argiloso. Número dois aqui. Número dois. É permeável a água e contém grande quantidade de areia. Olha, outra dica aqui que está dando. Contém muita areia. É um solo arenoso. Número um. Número um aqui. É frio, úmido, fértil e contém humus. O solo que contém humus. Olha, outra dica aqui. Humus, ó. Humífero. Então, número três aqui. Então, deu dicas aí bem facinho, bem fácil para vocês adivinharem que tipo de solo é. 20. Marque X na resposta correta. Durante a plantação, alguns agricultores utilizam agrotóxicos para matar as pragas e acabam prejudicando o solo. Verdade? Ou será que é mentira? Hum? Verdade, né? Marque X então, tá? Alguns agricultores, quer dizer, a grande maioria dos agricultores, eles utilizam agrotóxicos para matar as pragas, tá? E esses agrotóxicos, infelizmente, prejudicam o solo. A erosão é o desgaste que ocorre no solo causado pela ação do vento, da água ou do homem. Também está correta, né? É verdade, isso daqui. A erosão são aqueles buracos que a gente tem aí nas ruas, tá? E esses buracos podem ser causados pela ação do vento, pode ser pela ação da chuva e também pode ser pela ação do homem. Então, essa frase aqui está correta também. O que significa chorume? E aí? Chorume é o quê? Chorume é um tipo de líquido. Que líquido é esse? Ele é produzido pela decomposição ali do lixo, né? Então, aquele líquido que fica ali, que sai do saco de lixo, né? Então, quando você coloca, vai colocando o lixo ali dentro do saco de lixo, ali vai decompondo aquele lixo. E essa decomposição aí, né? Desses materiais aí orgânicos, formam o chorume, tá? Então, vamos escrever da seguinte forma. É um líquido produzido pela decomposição de matéria orgânica. De matéria orgânica, vou colocar aqui entre parênteses, que essa matéria orgânica é o quê? É o lixo, tá? Liço. É um líquido produzido pela decomposição, que isso é cedilha, de matéria orgânica. Ele penetra no solo e contamina-o. Número 22, informe o nome de alguns objetos que podemos confeccionar na extração de minerais. Então, diamante. O que será que eu posso confeccionar quando eu encontro uma pedrinha de diamante? Joias, né? É, então eu posso fazer anel. Vou colocar aqui anel. O que mais? Correntes. Aliança. Pulseira. E etc. Alumínio. O que será que eu posso confeccionar através do alumínio? Panelas. 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 É, portas. Tem janelas também, tá? Que nós temos lá na moldura da janela, alumínio, tá? Forma, como é o exemplo que a professora colocou aí. O que é que é que eu posso confeccionar através do ferro? Prego, 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 parafuso, grades e etc. Então, essa daqui é a resposta pessoal, né? Então, pode ser aqui o que você colocou aí, não seja o que a professora colocou aqui. Ligue corretamente. Ligue corretamente e pinte as latas de lixo nas cores certas. Então, nós temos aqui, né? Alguns tipos, né? De materiais. E nós temos aqui as latas de lixo. Bom, primeiro, vamos ligar, então, aqui os materiais nos seus respectivos latões de lixo. Nós temos aqui, primeiro aqui, resíduos aqui. Nós temos prego, latas, né? Isso daqui significa que são metais. Então, vamos ligar nos metais, tá? Depois, nós temos aqui o quê? Isso daqui, garrafa, é copo, caminhãozinho, chupeta. Aqui é um plástico. Vamos ligar aqui no plástico. Depois, nós temos aqui papel, ó. O rolinho do papel higiênico, carta, caixa de sapato. Papel, no papel. E depois, nós temos o quê? Vidro, garrafa de vidro, lâmpada, copo. É, vamos ligar nos vidros. Pronto, fizemos aqui a ligação. Agora, nós vamos colorir na ordem certa. Primeiro latão que nós temos aqui é o latão de papel. O latão de papel é na cor azul. Então, vocês irão, só um pouquinho, pintar de azul aqui, tá? Então, aqui vai ser azul, certinho? Depois, nós temos o vidro. Qual que é a cor do vidro? O vidro é verde. Vocês irão pintar de verde o latão do vidro. Depois, nós temos o metal. O metal é que cor? Amarelo. Vocês irão pintar de amarelo. E o plástico? Qual que é a cor do plástico? Vermelho. Vocês irão colorir de vermelho. Beleza? E está acabando a correção da revisão de ciências. Vamos para a nossa última questão. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Um para orgânico. Então, os lixos orgânicos. Quais que são os lixos orgânicos? São os restos de alimentos. E o lixo inorgânico? Lixo inorgânico são os lixos aí que nós podemos o quê? Reciclá-los. Isso mesmo, tá? Como papelão, o vidro, o metal. Bom, então número um para orgânica e dois inorgânica. Vamos ver então. Quem acertou? Água. Água é orgânica ou inorgânica? Água é um elemento inorgânica. Número dois, tá? A água é inorgânica. Ela não se decompõe, tá? Água. Peixe. O peixe, ele é orgânico. Peixe orgânico. Número um. É um tipo de carne. Montanhas. Inorgânica. As montanhas. Número dois. Flores. 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 Flores é um tipo de planta, né? É orgânica. Flores. Pedras. Inorgânica. Número dois, tá? Isso. Legumes. Legumes orgânicos. Número um. Então, legumes orgânicos. Casca de frutas. Também orgânicos, tá? Casca de frutas orgânicas. O ar. Inorgânico. Número dois. Animais mortos. Orgânico. Número um. Ovos. Orgânico. Número um. Diamante inorgânico. Número dois. Bom, terminamos aqui a nossa revisão de ciências. Cuidemos de cada gota de água. Então, cada gota de água é essencial para a nossa vida. Bom, vocês também já responderam a revisão de ética. Então, agora, a nossa próxima aula, correção da revisão de ética. Bom, vamos lá.